Olá, obrigada pela sua companhia. Do barracão à concentração, mais um ano com a Vila Operária na Avenida. Vamos falar sobre a homenagem ao sambista José Correia e da alegria das pessoas que prestigiaram o desfile da Escola de Samba de Assis. A escola com recursos próprios realizou o desfile com uma homenagem muito especial. Uma turma de estudantes visitou a Câmara Municipal e a presidente da casa, Viviane Delmassa, conversou com os alunos sobre as funções dos parlamentares e a importância do serviço do legislativo à sociedade. E a Associação dos Atiradores irá se reunir com o objetivo de compartilhar experiências e promover ações que beneficiem a sociedade. O Jornal Resumo da Semana começa agora. E teve carnaval sim! O Matheus Dorácio foi até o barracão da Vila Operária momentos antes do desfile que aconteceu no sábado. Ele conversou com pessoas especiais e falou sobre a homenagem do Samba Enredo desse ano. E a gente vai conferir essa reportagem agora. Se engana quem pensa que a magia do carnaval começa na avenida. Assim como todos os anos, a Unidos da Vila Operária inicia a folia mais cedo na comunidade. O barracão do samba vibra com a preparação da festa. Dá muito trabalho aí montar tudo isso? Ah, um pouco. É muito tempo de costura. Aprendi a costurar aqui, caminhar as roupas. Este ano a escola faz homenagem ao músico José Correia, que com o seu cavaquinho puxava o samba mais tradicional da vila. Zé, como era chamado, faleceu em março de 2022. E além de puxador do samba, também já foi presidente da escola. E este ano a homenagem é toda dele. Estou extremamente emocionada por poder fazer essa homenagem para o José Correia, que todo mundo sabe do quanto ele era um rapaz muito importante para a escola de samba Unidos da Vila Operária. Então hoje é isso, é o dia que a gente vai para o abraço, que a gente vai para brincar o carnaval, para se afirmar de como é importante a gente ter uma escola de samba como essa aqui na cidade de Assis. Na letra do samba, nas fantasias e até num carro alegórico, essa homenagem ao José Correia fez com que essa turma se inspirasse em cada detalhe para mostrar que o legado do músico continua vivo no coração de todos. Para Eliane, esposa do homenageado, a saudade não dá para descrever. Mas a presença do marido está em todos os cantos da festa. Ele deve estar lá em cima, olhando por nós, desejando que tudo esteja correndo bem. E aqui no barracão, na VO, é o lugar que ele sempre gostava de estar. Então ele gostaria de estar me vendo aqui com o pessoal, fazendo essa homenagem. E ele deve estar feliz com isso sim. E pensa que é fácil preparar tudo isso? São noites de ensaios, dias de muito trabalho para que tudo fique perfeito para o desfile. A partir do momento em que o samba ficou pronto, nós começamos a trabalhar em cima da produção de fantasias e alegorias. E aí vai ficando fácil, a ideia vai fluindo e aí a escola já fica basicamente pronta no papel. E toda essa festa é organizada com recursos da própria escola e também de apoiadores que incentivam e não deixam a tradição cair em esquecimento. A gente tem os nossos apoiadores financeiros, né? E é claro, já deixo aqui um grande abraço e agradecimento a essas pessoas, que é isso. São as pessoas mesmo da comunidade e todo mundo ajuda. É vender rifa, é fazendo as nossas promoções às noites. Tomando a nossa cerveja aqui, já nos ajuda para fazer o carnaval. E para quem já foi embora, fica eternizado a alegria do carnaval e as recordações que estão gravadas na memória de todos os foliões. Onde estiver sua estrela vai brilhar, meu amigo Zé Corrêa. Olha só, por fora, o prédio da Biblioteca Municipal de Assis precisa de pintura. Já na estrutura interna, alguns reparos. Gerson Alves e Fernando Sirquia cobram mais acesso e atividades que envolvam a comunidade e enateçam a cultura da cidade. A reportagem da TV Câmara acompanhou os vereadores Fernando Sirquia e Gerson Alves em uma visita à Biblioteca Municipal de Assis, Nina Silva. Trata-se de um prédio histórico, mas que vem sendo utilizado por secretarias de serviços públicos municipais. A gente pode constatar aqui que apesar da Biblioteca Nina Silva estar funcionando, estar de acordo com o que a gente esperava, o centro cultural em si, o espaço lá de cima, deixa muito a desejar. A gente percebeu ali problemas com o telhado, infiltração. A gente não conseguiu acessar diversas salas por estarem fechadas e nem a Secretaria de Cultura ter acesso. E também percebemos que existem acervos ali que foram tirados de algumas salas para dar local para a Secretaria de Desenvolvimento que acabou não vindo. E assim esses acervos estão ali praticamente jogados em uma sala ao canto. Em uma sala que restringe o acesso da população, temos o acervo de Dona Pimpa, personalidade que foi professora e autora do hino da cidade de Assis, e José Rei Leão, um artista considerado ícone do balé mundial. O curador explica o motivo da sala não estar liberada. Do que contém um acervo, que são três salas, elas são utilizadas para a higienização e acondicionamento do acervo. As outras salas já foram pensadas para serem utilizadas, disponibilizadas para artistas locais, como é a questão aqui do anfiteatro, que foi disponibilizado para o coletivo de artesãos realizarem seus trabalhos e posteriormente fazer exposições na parte externa do prédio. Na área externa e interna do prédio, é possível perceber a necessidade de reformas. Estivemos hoje aqui com o Sr. Luiz Ventania, que deu uma aula para a gente de história, história de Assis, de tudo aquilo que acontece. E esse prédio faz parte da essência, do nascimento do nosso município. Então é muito importante a administração pública ter uns olhos voltados para esse prédio e, na medida do possível, destinar o recurso para que seja devidamente restaurado. Agora nós estaremos fazendo os requerimentos de informação, solicitando detalhadamente tudo isso da Secretaria de Cultura, para que a gente possa, sim, averiguar e ver quais são as possibilidades de melhoria. Mas o fato concreto é que não dá para ficar como está, isso tem que ser aberto ao público, porque é parte da história cisense que está aqui. E choveu mais de 70 milímetros em menos de uma hora em Assis. A cidade registrou vários pontos de alagamento. Muita gente ficou ilhada até a água baixar. A região da Prefeitura foi uma das áreas mais afetadas pelo alagamento, ficando impossível de passar. Vamos falar, então, alguns pontos que, quando a chuva apertar, o motorista tem que ficar mais esperto. Olha só, Avenida Otto Ribeiro, Avenida Benedito Pires e também a Rua André Perini. Apesar dos transtornos, não houve registro de feridos. E ainda falando sobre a chuva, nossa reportagem recebeu essas imagens aí. Já identificou o local? Então, a Prefeitura projetou uma valeta na Avenida Abílio Duarte de Souza, com o objetivo de escoar a água. E olha o resultado. Com a chuva, os motoristas não visualizaram a valeta e passaram direto. Perigoso, hein? A Prefeitura precisa, urgente, melhorar a sinalização no local. Olha só, faltam dois meses para a estreia do Vossa em Assisense no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. E a gente está acompanhando tudo de perto, essa preparação, tanto lá no campo, no CT Padre Bellini, quanto também na academia. E a estreia desse time é no dia 23 de abril, contra a Penapulense, aqui no Tonicão mesmo, jogando em casa, numa estreia. E a cobrança da torcida é enorme, né? Então, o time está se esforçando muito, tanto no gramado, quanto na academia, com treinos todos os dias da semana, para fazer bonito aí na estreia. Vamos conferir? Disposição não falta. Pensando na estreia do Paulistão, os jogadores do Vossa em Assisense treinam todos os dias da semana, com o objetivo de estarem fisicamente preparados para o campeonato. A gente agora iniciou a pré-temporada no dia 6, né? Vamos para a terceira semana de trabalho, em busca de melhorar a performance de cada atleta. Seja nos gramados ou dentro de uma academia, os trabalhos não podem parar. E é nesse ritmo acelerado que o time trabalha, pensando na estreia, que será exatamente daqui dois meses. Dentro de campo, fora de campo, com outro tipo de trabalho, igual está sendo feito aqui hoje. Aqui a gente divide os grupos, tem dia que faz parte mais superior, tem dia que faz mais parte de perna. Então, o trabalho está sendo muito bem executado, dentro de campo também, para que a gente possa deixar a equipe na melhor maneira possível, para que as coisas possam acontecer da maneira que a gente quer. Onde que é mais puxado? No gramado ou aqui? Com certeza no gramado. Aqui é pegado também, mas no gramado é mais intensidade, é muito mais pegado. O Sol fala que o seu trabalho é bem puxado, tanto no campo quanto aqui. A gente tem que trabalhar forte, a gente tem um objetivo muito grande, que é buscar o acesso. Então, para isso acontecer, a gente não pode baixar o nível da intensidade dos trabalhos. A equipe entra em campo contra a Penapolense no dia 23 de abril, no estádio Tunicão. E o time tem que estar muito bem entrosado para fazer bonito dentro de casa. Claro que independente do adversário, a gente tem que se preocupar bastante também com a nossa equipe, para que a gente possa estrear bem, conquistando os três pontos, jogando dentro de casa. E claro que qualquer adversário que vier, a gente sabe que são jogos difíceis, a gente respeita todos os adversários, para que a gente possa conquistar os resultados, que é o nosso objetivo principal. Matheus, muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. Obrigado para você também. Semana que vem a gente traz mais informações do Voce em Assisense. Tá certo, então. Vamos mudar de assunto? Porque o Tiro de Guerra de Assis irá realizar uma reunião da Associação dos Atiradores. O objetivo é compartilhar metas, projetos e apresentar a diretoria do grupo para novos membros. Na próxima terça-feira, dia 28 de fevereiro, o Tiro de Guerra de Assis realiza uma reunião da Associação dos Atiradores. Quem vai explicar para a gente o objetivo desse trabalho é o subtenente aqui do TG, o Rodinei. Rodinei, seja bem-vindo à TV Câmara. Explica para a gente o objetivo e a ideia inicial de reunir atiradores que já passaram por aqui, como forma também de prestar um serviço à comunidade e a novos membros que vão passar este ano aqui no Tiro de Guerra. Então, Matheus, a finalidade dessa associação é a gente poder congregar diversos atiradores dos mais diversos anos. Ela tem a finalidade de, primeiro, a gente vai mostrar aos integrantes dessa associação, da diretoria que foi formada, nós já temos uma diretoria provisória em que ela será apresentada e o objetivo é mostrar para os atiradores da reserva quais são os objetivos dessa associação, o que a gente já tem em mente e justamente ter adeptos, chamar os atiradores para virem, para entenderem o que vai ser essa associação, qual a finalidade dela. Como que vai funcionar? Qual o horário que vai ser? Vai ser no dia 28 de fevereiro, às 20 horas, aqui mesmo no Tiro de Guerra e teremos aí, já tem confirmado um instrutor que é o Tenente Barcarolo que vai estar presente aqui nessa reunião e um dos objetivos dessa associação é isso também, é poder congregar atiradores e antigos instrutores que passaram por aqui. Atiradores, seja de qualquer época que já passou por aqui, está convidado então a vir. Justo. Não só atiradores que passaram aqui pelo TG de Assis, mas que estão residindo em Assis e tenham passado por outros tiros de guerra. Ela não é exclusiva do tiro de guerra nosso. O objetivo dela é congregar atiradores, é ter atiradores dos mais diversos anos e que estejam, o importante dela é ter vínculo com Assis, seja como morador ou seja um ex-integrante aqui do tiro de guerra. Aproveitando, qual a importância hoje de um jovem participar de um trabalho como esse dentro do tiro de guerra? bem, assim, são duas etapas. O atirador que incorpora, que vem para o tiro de guerra, que é o selecionado, nós estamos agora selecionando atiradores que nasceram em 2004, os cidadãos que nasceram em 2004. Esses vão incorporar esse ano, eles vão ter aí durante 40 semanas aprendizagem na área militar, na área civil, vão ter vários tipos de ensinamento. A dessa, da associação, ela é diferente, ela não tem caráter de recrutamento, essa é para congregar ex-integrantes. Ela tem o foco de manter os vínculos com o tiro de guerra, com o objetivo de fortalecer o tiro de guerra, fortalecer o atirador da reserva e a gente poder fazer uma confraternização anual com antigos instrutores. Certo, obrigado Rodinei pela sua participação aqui e outros detalhes você acompanha no nosso canal do Youtube na TV Câmara, também no canal digital 31.3 ou na Rádio Câmara de Assis que está em 95.5. A Câmara Municipal de Assis recebeu a visita dos alunos do Colégio Ressurreição Santa Maria. Eles conheceram a estrutura da TV Câmara e tiveram um bate-papo com a presidente da Casa de Leis Viviane Delmaça em pauta a responsabilidade do Legislativo à sociedade. A Júlia é aluna do segundo ano do Ensino Médio e junto com seus colegas de sala pôde conhecer na prática um pouco do Poder Legislativo. É muito prazeroso ter esse momento porque a gente coloca em prática vê em prática o que acontece na nossa cidade na política em si. É a primeira vez que esse grupo de alunos do Colégio Ressurreição Santa Maria visita a Câmara de Assis. A experiência faz parte das novas disciplinas inseridas no novo Ensino Médio no qual os jovens podem escolher dentro da grade curricular matérias que eles mais se identificam para um estudo mais aprofundado. Os alunos que elencaram essa disciplina estão estudando vários temas de atualidade que eles mesmo elencaram e dentre esses temas onde entra a razão da visita nossa aqui hoje é o maior conhecimento sobre as estruturas do Estado brasileiro poder executivo poder legislativo poder judiciário suas funções atribuições e assim por diante. A diretora da Câmara Daniela Besson no primeiro momento apresentou aos convidados um pouco sobre a Casa de Leis. Os jovens também passaram pela TV e Rádio Câmara que tem a supervisão do diretor Márcio Fabri. Os alunos também aproveitaram a ocasião no plenário e usaram a tribuna para sugerir propostas aos vereadores de melhorias ao município. Segunda, construções de mais provias fiscalizações de melhorias nas calçadas fiscalização em quem tem terreno e não tem um mato alto A presidente da Câmara Viviane Del Massa foi quem explicou toda a dinâmica da casa e com sua experiência destacou os mais diversos assuntos que até então eram curiosidades dos alunos. Para mim é uma alegria muito grande receber esses jovens na Câmara Municipal essa é a casa do povo e nós acreditamos que são ações assim que nós precisamos ter mais para poder dar visibilidade ao nosso trabalho mostrar para a população que é importante que os nossos jovens saibam como fazer e por que fazer. A gente tem que conhecer primeiro na nossa cidade para entender o do Brasil e do mundo que se não não faz sentido. Através do nosso WhatsApp você pode enviar assuntos sobre seu bairro sua rua ou algo que ao seu ponto de vista merece atenção especial tanto dos vereadores quanto da prefeitura. Olha essa rua moradores estão se queixando do serviço da Sabesp há menos de um ano essa rua que fica na Vila Carvalho na rua dos Expedicionários foi recapiada mas de acordo com os moradores há cerca de 15 dias a equipe da Sabesp esteve no local cortou o asfalto no meio da rua realizou o serviço foi embora deixando a rua sim nós vamos entrar em contato com a companhia para saber qual a previsão de voltar ao local e concluir o serviço estamos de olho depois de dois anos teve samba na Avenida Sim a Vila Operária desfilou encantou e deixou aquele gostinho de quero mais foram meses de ensaio para fazer da Avenida Siqueira Campos sua sapucaí em Assis o carnaval é familiar centenas de pessoas se reúnem nas calçadas e se conectam com a energia da escola de samba Vila Operária e como um passe de mágica a beleza carnavalesca acontece primeira vez emoção total e muita alegria uma festa democrática uma festa que é a cara do nosso povo brasileiro estamos aqui no pique total para comemorar esse carnaval depois de dois anos de pandemia a gente em casa sem pular carnaval agora estamos na maior alegria no dia do desfile teve tempo chuvoso mas nada que um guarda-chuva não resolvesse afinal se o carnaval é sinônimo de alegria nesse momento todo mundo quer é ser feliz tem que vir né tem que prestigiar né e balançar tô aqui ó muita, muita animação melhor bairro de Assis fazendo carnaval com cerca de 200 integrantes a Vila Operária entra novamente na Avenida de Assis num trajeto de cerca de 500 metros repleto de alegria samba no pé e saudade tenho ainda né apesar de já estar numa outra esfera pelo Zé Correia foi sempre nosso amigo então a gente acha muito importante essa essa homenagem que do fundo do coração faz ele fez muito bem pra essa vila ele era um puxador de samba maravilhoso e ele continua lá sabe-se lá onde mas ele foi sempre muito amigo da gente e claro tem sempre gente estreando na Avenida de Assis Daiana caiu no samba e no frevo então eu estou morando há pouco tempo na Vila Operária e foi um amor amor à primeira vista essa essa escola de samba a esse bairro e é é muito gratificante tá aqui a energia é muito boa há 15 anos Andressa segue sendo destaque na escola declara seu amor pela Vila Operária com palavras e samba no pé é uma paixão muito grande pelo samba o samba me leva pela Avenida desde os 4 anos Annelisa desfila na Vila Operária anos à frente da bateria como rainha em 2023 cravou sua despedida da escola é na verdade a história da minha família é a lembrança que eu vou ter pra sempre do meu pai mesmo sem recursos da prefeitura a Vila Operária entrou na Avenida e cumpriu seu papel trouxe alegria para a comunidade acisense que merece ser feliz o sentimento é de missão cumprida de quem esteve lá curtiu aplaudiu e se emocionou daqui um ano nos encontramos novamente o resumo da semana chegou ao fim mas você confere as nossas notícias atualizadas no site da Câmara em nossas páginas do Facebook na Rádio 95.5 e claro na TV aberta informação com responsabilidade pra você sempre fique bem nos vemos em breve até mais tchau 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 Tchau